Vamos mandar aqui as perguntinhas, então, objetivas, por favor, e vamos responder. Temos perguntas? Não passamos já à discussão. Eu diria, um bocado, um milhão, vai explicar a questão que eu queria colocar, exatamente, colocar a tecnologia como culpado ou como um fator negativo, é uma espécie de um pouco de um apelo ao painel, que, aliás, cumprimento pelo brilhanteismo no todo. Não, obrigado. Um bocado, um apelo a que haja um consenso e um destrinçar aqui dessa culpa atribuída à tecnologia. A tecnologia não oprime. A tecnologia, seguir a tecnologia, é seguir a evolução da tecnologia, é seguir a evolução social. A tecnologia é uma daquelas linhas coerentes que dá para explicar tudo na sociedade. Há quem o faça de várias formas. Há a economia, aquela que é a última, a última determinante. Explica-se a evolução da sociedade pela evolução económica. Há uma tentativa recente de explicar a evolução da sociedade pela evolução do uso da energia. Está engraçado. Portanto, há linhas coerentes que vão para explicar a evolução da sociedade. A tecnologia é uma muito boa linha, é uma linha coerente. A tecnologia foi aumentando, foi aumentando a qualidade de vida, foi diminuindo a dor, foi libertando o povo. Isto é uma verdade que acho incontestável. E a pergunta? A pergunta é um apelo que se concentra exatamente sobre isto. Sobre a questão, sobre a ligação, ao fim e ao cabo, da controlização da tecnologia, enquanto professora e enquanto produtora, aqui no caso do Carlos Sorrinho, das desigualdades. A tecnologia não produz desigualdades. A mudança social, sim, aliás, como muito bem referido, a mudança social e a governança política, os tipos de governança política, é que o fazem. Portanto, não é uma pergunta, é um apelo a que comentem e que tentem concluir. É isto. Obrigado. Obrigado. Segunda pergunta. Eu penso que, num mundo que passou de 3 mil milhões de habitantes, e que vai chegar aos 10 mil milhões de habitantes, onde o ambiente, portanto, a nossa intervenção no ambiente, na ecologia, é assustadora, o ambiente, sem sacralizar a tecnologia, ou seja, esperando que ela dê o que lhe pode dar, e desculpando aqueles amigos a nós, por, enfim, os malfícios, a mim, a nossa tecnologia. Mas, digam-me como é que é possível, ao pensar, este equilíbrio entre uma demografia, uma ecologia, sem a tecnologia. Agora, queremos que ver a tecnologia do Uber, e a tecnologia do ciclotrão, são coisas diferentes, ou seja, a tecnologia é também o fechozinho, há coisas tão simples, quer dizer, ou seja, o uso tecnológico não nos dispensa de pensar para que é que é que o serve. E gostava que vocês falassem melhor o que lhe sobre isto. Muito bem, obrigado. Gostaria de ter uma pergunta? É uma questão, queria introduzir aqui uma questão, que eu penso que é oportuníssima e que ainda não foi abordada. E pegava nesta frase a culpa é da tecnologia. Eu acho que esta é uma visão redutora, oportunista e preguiçosa. Porque o grande problema é a capacidade que temos para usar a tecnologia. Isto leva-nos a uma questão, que é a questão da educação. O nosso grave problema, neste nível e em muitos outros, é a capacidade que o nosso sistema político, etc, etc, nas suas várias dimensões, tem ou não tem, para criar um sistema de educação capaz de formar os cidadãos de forma a utilizarem os meios tecnológicos de forma adequada. Um dos grandes problemas que temos hoje na sociedade é que o excesso de informação, isto significa-se nas empresas, estou a me lembrar da minha empresa, o excesso de informação mata. Mata a vários níveis. Desde o nível da redução da criatividade, da redução da capacidade para resolvermos quantificar-se em muitos dos problemas. Então, mata ou aumenta a preguiça também? O excesso porquê? Porque nós não fomos ensinados, não fomos treinados, não somos animais de hábitos. Nós não fomos atentadamente ensinados ou usar criteriosamente a informação que recebemos. Isto leva-nos sempre, mas sempre, à questão de educação. De mais diversos níveis. Muito obrigado pelas três perguntas. Vamos... É a hora? É a hora que o pode? Não, podemos aqui a hora. Os lábios. Eu não tenho três perguntas. Eu não tenho três, eu não tenho três passos de escutação, não vamos entender, temos que fechar mais de lábios. Os lábios. Podemos interromper-nos? É evidente que o ser humano é um animal tecnológico de excelência. Aliás, a possibilidade do ser humano passar das quatro, de andar de gatas, as quatro patas, a uma erectus, tem justamente a ver com a libertação da mão, e, portanto, a sua associação ao cérebro, na construção dos primeiros artefatos, dos primeiros ferramentos, e, aliás, confirmada pela aeroportologia moderna, contemporânea, para que a civilização se possa, em parte, não só por isso, mas também por isso, constituir-se ao qual a conhecemos. Portanto, sim, o ser humano é um animal tecnológico de excelência. E sim, a tecnologia depende também dos usos que nós fazemos dela. Mas não, não é verdade que é uma tese preguiçosa e mentirosa. Porque é um desafio a pensar, a todos que pensam como enunciou, a pensar como é que acha que vai ter um uso responsável, ou informado no Google, ou no Facebook, ou de qualquer forma na internet, quando as pessoas pensam que estão a aceder à informação, quando estão, na verdade, a aceder à uso, eles próprios, objetos, prestadores de informação. Não há nenhuma educação, lamento dizer, mas não há nenhuma educação, nenhuma forma responsável, ou superior, ou educado, ou puta, de usar a sequência de tecnologia. Não existe. Ou seja, será sempre objeto de vigilância, a sua informação será sempre objeto de cruzamento, venda, retalho, etc. E, portanto, esse discurso, que se trata de uma perspectiva pessimista ou otimista, se trata-se apenas de uma perspectiva de que é assim, que é assim mesmo. Não há como fazer o uso responsável, por exemplo, se a pessoa quer sequenciar o genoma, porque acha que assim vai poder devenir não sei quantas doenças, e ter também uma qualidade de vida maior, uma expressiva de vida maior, sequenciar o genoma, sem dizer que essa informação passe a fazer parte de uma comercialização como outra qualquer. E, portanto, negar isto é pôr a cabeça na areia. Ou, de facto, nós começamos a pensar com algum realismo, independentemente do pessimismo ou do otimismo, e com alguma responsabilidade, do tipo de sociedade que nós estamos a construir, e da forma como estamos a empregar essas tecnologias, ou, por isso, simplesmente somos também, naturalmente, cúmplices, e somos naturalmente também agentes dessa mesma destruição de alguns conquistas civilizacionais que eu penso que todos, de uma forma ou de outra, acarinhamos. Eu acho que o exemplo das mulheres, e da participação das mulheres, é muito interessante. Aliás, não foi por acaso que eu escolhi a questão do governo ter pedido, porque o que aconteceu com as mulheres foi, efetivamente, elas puderam deixar de libertar-se e não estar apenas ao serviço das tarefas domésticas, então também no mercado de trabalho. Acontece que são também elas que continuam a fazer as tarefas domésticas. E, portanto, quando o Miguel diz que elas eram primeiras a levantar-se e as últimas a deitarem-se, estatisticamente, e aí, em média, claro que há muitas exceções, e ainda bem que assim é, folguem sabê-lo e partilhar-me isso também. Agora, continuam a ser elas que fazem a liga da casa, continuam a ser elas que tomam conta das crianças, continuam a ser elas que são responsáveis pelos idosos, continuam a ser elas que usam o uva e têm tempo livre para poderem ter depois um trabalho das nove às cinco e terem outro trabalho em casa das cinco à meia-noite. E, portanto, além de tecnologia ser em si próprio um grande desigualdade, porque ela também é desigualmente distribuída, ela também é um garante de que algumas outras ideologias, como o machismo, que é a ideologia mais universal de Telares, possa, sem dúvida alguma, norte, sul, leste ou oeste, século antes de Cristo, depois de Cristo, possa ser votada, e continuada. E, portanto, eu acho um bom exemplo, é um bom exemplo como é que a tecnologia libertou os mestres, não a libertou, deu-lhes mais carga horária, deu-lhes mais responsabilidades, e deu-lhes mais dificuldades. Não libertou todas as tarefas da casa? Não, não libertou, elas continuam a fazer as tarefas semestres, ainda não libertou coisas em mim. Ainda mais. Ainda mais. Então, eu acho que é um bom exemplo e que merece alguma reflexão. É evidente que o Miguel, com certeza, a nome da discussão, decidiu caricaturar e radicalizar algumas posições, mas não é disso que se trata. Evidentemente que há tecnologia que tem sido positiva, é óbvio, eu enumerei, e de resto, por exemplo, toda a parte da medicina tem sido altamente vantajosa para a humanidade, com certeza que sim. Mas iludirmos-nos e pensarmos que a tecnologia não tem sido sempre um braço armado no poder e não tem estar sempre em aliança, enfim, é uma fantasia e uma ilusão, cada um viverá aquela que fizer.